Salve rapaziada, o Timão finalmente conseguiu a vitória, ganhou fora de casa do Atlético Mineiro. Mas após a partida, Luxemburgo dava pistola com os jornalistas e desabafou forte na coletiva sobre a sua relação com os jogadores. O que me incomoda é a perseguição. Assiste o vídeo até o final, para vocês entenderem toda essa treta. Após a vitória do Corinthians, de 1 a 0, diante do Galo, o treinador Vandeleiro Xemburgo fez o verdadeiro desabafo na coletiva. Vou comentar uma coisa que eu acho que é fundamental de eu comentar. É muito ruim você estar em uma concentração em um hotel e você se sentir em uma prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar, você não pode descer para o hall do hotel, você não pode pegar o elevador, você passa na recepção, você é agredido verbalmente, você é isso. Você chega em um hotel para você poder ir fazer uma concentração como aconteceu em Santos, você não pode entrar no hotel. Cara, onde é que nós vamos parar? Se as autoridades não tomarem uma decisão de que isso pare quando morrer alguém, quando acontecer uma coisa muito pior, aí vamos falar, eu acho que o Ministério Público, o Governo Federal, a CBF, as federações, tem que tomar uma posição, porque eu não posso sentir os meus jogadores sem poder transitar no hotel, sem poder pegar o elevador, sem poder ir em uma recepção, sem atender os torcedores que querem tirar uma foto com a gente. Cara, essa coisa está assim, ultrapassando os limites, eu acho que a torcida tem todo o direito de protestar quando quiser protestar. Cara, mas ali é nosso local de concentração, de trabalho, que precisa se preparar, acho isso aí uma coisa muito desagradável, acho que alguém tem que tomar uma posição forte nisso aí, porque eu não gostaria de me sentir em uma prisão domiciliar se eu não cometi nenhum crime. E Luxemburgo não parou por aí. Após ser perguntado sobre o medo de perder o cargo, Luxemburgo ficou pistola e chegou até a xingar ao vivo, rapaziada. A primeira pergunta dele, eu joguei de três zagueiros, caramba, se fosse qualquer um que jogasse de três zagueiros, que não fosse um brasileiro, eu ia falar, foi uma tática maravilhosa. Como é o Luxemburgo, cara, ele jogou de três zagueiros, então é assim que nós temos essa cultura. O que me incomoda é a perseguição. O torcedor não me incomoda, a perseguição de jornalistas que vão perseguindo, vão fazendo coluna, vão fazendo isso aqui, de perseguição. De perseguição. Cara, teve um cara aqui que cheguei hoje que o meu ambiente interno é muito ruim com os jogadores. Cara, meu relacionamento com os jogadores é maravilhoso. Aí o cara colocou o relacionamento do Luxemburgo, ele nunca foi lá no CT para ver como é que é meu relacionamento, mas ele vai lá, eu tive a informação, informação porra nenhuma, não teve nada, cara. Ele botou porque ele quer colocar do Luxemburgo lá, assim, ó, o Luxemburgo tá com a relação ruim. Aí faz parte, não me incomoda, isso aí não me incomoda. Me incomoda é a maneira de você não poder caminhar no hotel, numa prisão domiciliar, você não pode chegar no hotel e concentrar. O autor da vitória do Timão, Roger Guedes, também falou sobre o jogo e voltou a falar sobre o vandeleiro Xemburg e o Roberto. Eu acho que a gente fez um grande jogo já contra o América, foi um resultado injusto no meu ponto de vista, o goleiro deles, como eu falei, foi o melhor em campo. E hoje eu acho que o professor teve total mérito na escalação, acredito eu, dos três zagueiros. Então a gente conseguiu pressionar eu e o Yuri na frente, ficou um mais próximo do outro. Eu pude achar ele uma vez, depois ele me achou e pude fazer o gol. Então eu acho que ele acertou muito hoje na escalação, surpreendemos o Atlético. Fala um pouquinho do gol também e do fato de vocês terem reditado uma dupla com o Yuri ali também. Cara, foi uma jogada excelente. Eu pude achar ele no comecinho do jogo, né, que ele acabou deixando a bola correr. E depois ele me achou ali, no final do jogo também tive a oportunidade, mas o cara acabou dando biquinho na bola. Estou muito feliz de ajudar a equipe com os gols e o mais importante foi sacar a vitória hoje. Mas me fala aí, rapaziada, será que essa vitória do Corinthians vai dar mais confiança para o elenco? E o Luxemburgo vai permanecer no Corinthians? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E se quer ficar por dentro de todas as polêmicas do futebol, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!